No outro dia, segundo dia em Barcelona. O que é esse boné aí, mano? Mira. Mira-lo. Mira-lo. Tom, segundo dia em Barcelona. Tamo ainda no segundo vlog. E esse pico aí? Segundo vlog. Tamo aqui no pico, aqui no fórum. Onde tem pico pra caralho. Acho que é um dos lugares de Barcelona que tem mais pico, assim, próximo, tá ligado? E essa aquilinha curva aqui clássica, que é uma saboneteira. É, mano, olha só. A gente patinou ontem demais, mano. Vai constar dois vlogs aí. Vocês vão, conferem aí depois no canal os outros dois antes. É isso aí. E segundo dia. Tamo na continuação aí do segundo vlog. Tamo aqui no pico aqui, monstro. Vamos ver o que vai constar aqui. E aqui vai render pra caralho, porque tem muito pico aqui. Solta e já vai começar a fritar, mas vamos que vamos. Confere aí, hein? Que vai ser louco o rolê hoje. Mano, aqui é animal demais, olha. Tem a entradinha aqui, curva. Aí lá tem que dar uma arrancada. E é isso. É o que eu falei pra vocês. Não vou ficar mais falando e alongando que a gente tá gravando um filme. E que as manobras mais styles, mais bem gravadas, a gente vai usar pra esse filme. Aí vocês vão ver aí um aquecimento, umas manobrinhas mais básicas. E conhecer mais um dos picos aqui em Barcelona. Segue no vídeo, que depois desse pico, a gente vai pro museu, que é aqui do lado. É logo ali, cara. É muito perto. Aqui no fórum, nessa região, tem muito pico. Eu vou mostrar pra vocês o museu. Demorou? É nóis. O Zamba vai estrear a quininha aqui, do fórum, de curva. Que é muito, muito style. Vamos lá. Sabão. Nossa, você é lisa demais, mano. Lisa, lisa. Lisa, naipe. Mano, pra aquecer, cara. Primeiro pico. Que horas que é agora? Mano, nem sei o que horas que é, nego. Nove da manhã? Nove da manhã. Você é louco, mano. A gente tá patinando. Dez horas da manhã, mano. Cinquenta horas de viagem, segundo dia em Barcelona, dez horas da manhã patinando. Meu tarado, mano. Acordamos cedo. Hoje nós acordamos cedo pra colar aqui, pra fazer o rolezão. Aí ontem andamos em Santa Colômbia e fundo. Hoje é fórum. Explorar os picos. Aqui é o menos professor, né? Segurança contratada aí pra cuidar aí da estadia do Zamba aí e tal. Se a segurança não pode ficar rindo muito, mano. É. Ele não troca muita ideia não. Então, galera, não mexe com muito com ele não. Que bagulho é louco. O bagulho fica doido aí. Só na contenção aqui, né? Só cordão de isolamento. Só cordão de isolamento. O cara vai passar aqui, andar aqui. Tô falando pra galera aqui que o segurança que eu contratei aqui pra cuidar da sua estadia. É da hora. Quando passa, dá pra levar até a ponta ali. E aí, o que você achou aí? Tô curtindo. Pegando amanhã pra gente filmar uma foda pro filme. Demorou. Tô curtindo não. Sinistro, cara. É, galera, Barcelona é assim. Muitos picos de rua. Sabão. Segurança? Eu não vou ficar atrás de você aqui. Fala aí, pai. Dá o nosso comentário aí do rolê aí. Tinta aí. Fala aí um pouco aí sobre... Cara, cada manobra é um sonho realizado. Porque ver esses caras patinando na minha frente aqui é maluco. É sonho. Não, de tu ver. Dá um salve aí pra galera de Goiânia. Dá um salve aí. E aí, Goiânia. Aquele abraço. Tô esperando a minha galera da família Trika Agressiva vir patinar aqui com a gente. Aprender umas coisinhas livres e tal. É isso aí. Trika Agressiva, né? Trika Agressiva. A galera de Goiânia, salve. Um dia aí, eu colar pra Barça. Quem? Eu sigo eles no Instagram. Nossa, nem família. Como é que eu sou? Da hora. Nossa. Two spins mesmo. First trick. De primeira, né? De primeira. De primeira. Ah, mas foi... É que o cara já vem treinado pra Barcelona e tá chegando aqui fazendo... Gravando 25 manovas por dia. Um profile por dia. Não sei como é que é essa parada aí, né? Mano, olha quem colou no rolê. O Beagles. O pai de novo e o Beagles agora se juntou. Mano, só tem... Olha isso. Só tem brasileiro, velho. É, galera. Você vem pra Espanha? Só tem... Mano, que isso. Toque a fita aí. Toque a fita aí, mano. Mano, ó. E a quininha que eu falei pra vocês que hoje aqueceu. Vocês viram as manobrinhas aí? Mano, os moleques vão dar umas manobras aqui, velho. Mostrar. Ô, louco. Aí fica fácil, né, Beagles? É, né? Ia ser de prima. Mano, vocês viram. Quase foi de prima, né? Agora, chora nas manobras da galera. Vai, pai. Ó, esse... Mano, manda umas manobras aí. Calma, cara. Cara, não, você... O Juninho já chega de 36S, D. Mano, esse daí, filho, quando o pai aqui era menino, já mandava Back Savannah, velho. Back Savannah foi além, além, além. Além. Ô, louco. Mano, é só provocar o Juninho. Só provocar ele, que ele acerta a manobra, mano. Cê é louco. Mano, 360S de Probeck Savannah do pai Juninho. Cê é louco, mano. Cê é louco. Vai, mano. Vai, sem corte. Mano, o cara até errando acerta. Até errando acerta, mano. Cê é louco. Cê é louco. Porra, pai. O que cê vai fazer, pai? Não sei, escorregar, tio. Escorregar e pular. Escorrega do topo aqui, viu? Então vai. Ó, galera, vamos fechar esse vlog em grande estilo com o Juninho. Chora. Mutizão, bonitão. Arranca antes, tá, Juninho? Arranca mais ou menos aqui. Olha, é muito perto, Juninho. É muito fácil. Vai. Vai alguém lá na calçada e segura ele. Ó, pra fechar esse segundo vlog do Rolê em Barcelona. Olha esse 180 Muti de prima. De primeira. Chora. Cê viu, galera? Não foi de prima, mas nós vamos fechar em grande estilo. Mano, Juninho, pai é pai, né, Juninho? Pai é pai. Pai é pai. Pai é pai. Pai é pai. E aí? É que cê soltou o grab. É. Agora vai. Mano, chora. Chora. Já foi duas tentativas. Pai é pai, né? Pai é pai. Pai é pai, moleque. Vai ser um brasileiro e tentar fazer o maior gap de Barcelona. Vai ganhar o campeonato de onda. Se Deus quiser. Bate aqui. Vai dar certo. Mano. Galera. Chora. O maior desastre de todos, mano. Chora. É absurdo. É absurdo. E é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos de rolês aqui em Barcelona. A gente está gravando um projeto muito legal, um filme, então eu estou mostrando para vocês meio que os bastidores. E é isso. Não esqueça de usar o seu cupom de 5%zamba na golroller.com.br. E aqui na descrição do vídeo tem os sites dos apoiadores Intrépito, Guerreiros, Walkie Brandy, Hurricaney. Os apoiadores dessa série de vídeos aqui no canal de Rolê por Barcelona. E é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal que vai ser com certeza que eu estarei gravando sexta-feira de Dica de Manobra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho